Opa, Robin Tô indo, tô indo Ali, tá aqui, perto do carro Tá aí, tá aí, perto do Diego Caralho, põe pra cacete o carro, maluco Porra Ah, não vai acertar nunca Que merda, cara Não acertou não, acertou não Acertou na parede Tirei placa, tirei placa Tirei placa Tirei placa de novo Ah, matei, matei, matei Matei, 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 matei Vamos ver se ele acertou ele, olha o...